Nós vamos seguir com a outra música minha Que dá nome a esse trabalho, chama Bandolim Campeiro, é uma tchacareira Que é um ritmo do norte da Argentina Foi a primeira música que eu compus Inspirado nos temas regionais E quando estava começando a fazer esse trabalho E coincidentemente Esse nome, tanto do trabalho quanto da música A música foi feita em função disso e depois batizada O trabalho, foi dado Nem sem querer pelo Elton Saldanha No festival, a gente estava em São Borja Barranca do Rio Uruguai Tocando numa roda de mate De música E ele chamou pra tocar e fazer um solo E quando terminou o solo ele falou assim Mas que Bandolim Campeiro E aí ele falou isso mais umas duas, três vezes E esse nome ficou guardado Eu acabei fazendo a música e depois batizando O trabalho de Bandolim Campeiro Graças a coincidência Causada pelo Elton Saldanha Então a gente vai seguir tocando Bandolim Campeiro Ja, eu acabei fazendo a música Ah, não, não Não, não, não Não, não Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.